Speed, 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 Speed. Speed. Oi, 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 oi. Que foi? Que foi? Ó, ó, tá subindo a sua mesa. Tem que ir pra escola, mano. Tá atrasado. É que horas? Pra aula. Agora? Uhum. E agora já é... 7 horas já, a escola é 6 e meia. Eita! Mano, nós estamos atrasados, precisa correr. Vamo, 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 bora, bora. Vamo, vamo, tô esperando o dia. Você tá boiando aí? Não achei. Vai assim com a cara amassada, assim, tá acordado, assim, todo mundo do bom. Ah, velho, boa assim mesmo, oxi. Não tem nenhuma minha boi na escola. Não, 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 não. Ah, vai saber. Ah, vai saber. Então vai, mano. Caraca, mano, já tá de... Tá de madrugada ainda, meu Deus. Tá amanhecendo. Né? Caraca, corre, corre. Mano. Mano. Meu segundo dia de aula, eu já tô atrasado, velho, na moral. Vai. Vai mais rápido, você corre que nem um porco. Ah, mano, corre então, você. Você não tá correndo rápido que nem eu, ó. Cadê ele? Eu tô correndo boladão aqui, ó. Aí, tô com fome. Tô chegando. Tô chegando. Boa. Cheguei aqui na escola, quero ver você. Vem, vem, vem. Entra aí, vem. Aí. Beleza. Onde é a sala mesmo? Eu esqueci. A sala... Ixi, tem tanta sala. Agora eu tô com pressa. Ah, é aqui em cima, aqui em cima. Lembra, lembra. Vem, vem, vem. Oi, pessoal. Tudo bem? Caraca, mano. Pessoal. Mano, tem que passar de longe dessa sala do diretor, velho. Professor, professor, licença, licença. Tô chegando. Licença, tô atrasado. Vai, vai, vai. Vai logo, vai logo. Vai logo que tô atrasado. Entra logo. Aí. Entra. Professor, mano, desculpa pelo atraso. Pelo atraso. Me desculpa, professor. Ô, seu trouxão, vai sentar na minha frente mesmo, filho? Ué, quem que tá falando? Eu aqui, ô, seu otário. Cê é louco. Sabe o que cê tá falando? Ah, mano. Caraca, cê já tá aqui. Eita. É, tô mesmo. Agora, cala a boca aí, na moral, mano. Siga que eu tinha cheio de soco nessa esquina. O que você acha que é pra falar comigo, hein? Mano, cê não topou em mim, né, tio? Tá, mano. Ô, Renatinho, Renatinho, Renatinho. Cola aqui, mano. Se liga nesse moleque aqui. Tira. Cala a boca, ô. Quer tretar? Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem. Vem. Toma aí, toma aí. Toma aí, vai. Inha, inha, ajuda, ajuda. Bate nele. Inha, bate nele. Para com a tretar aí. Vai sentar aí, ô. Speed, para, para. Ô. Cotoco. Vai sentar, vai. Você que é chato, para de chão. Vai sentar aí. A gente tá falando também, ô, fi. Tem mó list. Mano, eu vou tirar os 38 enfeiando sua boca. Quero me juntar alguma coisa. Sai daí, ô, vini coreano. Vou pegar o 38 aqui. Vai ver, vou pegar o 38 aqui. Ô, ele tem armas, ó, pra design. Tá vendo isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu vou enfiando sua boca aqui, ó. Você vai morrer. Tá vendo esse canivete aqui? Sai e vê o que eu vou fazer com isso. Vai trolando? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Galera, tá mais fácil se ele vir com boba atômica, mano. Não vem fazer um intercâmbio da Coreia, tio? Tá tirando. Não usou Coreia, não. Não usou Coreia, não. Ih, mano, guarda essa arma, Ian. O diretor vou pegar. Ô, e aí, professor. Tá vendo ali o cara com canivete, ó. Correndo na sala. Tá não, professor. Tá não, tá não, tá não. Tá não. Ô, você aí. Ô. Ah, eu cheguei no banheiro, tava apertado. Mal apertado. Ei, você mesmo. Vem aqui. É, professor. Vai lá, fala com ele mesmo. Não. Com mim de coreano ali. Vai com ele. Ô, vai lá. Vai lá. Agora eu quero conversar com você, ó. Vai lá, vai lá. O que foi? O que você estava na mão? É... Tesoura. Mentira, professor. Mentira. Era uma tesoura, professor. Era uma tesoura, nem vem. Era uma tesoura. Mentira, mentira. Mentira, fala a verdade. Esse moleque que é míope, ele tá falando tudo errado. Era uma tesoura. Ah, tá bom. Era a camisinha. Ô, louco, professor. Quer comer a Renatinha, vai deixar, mano. Não, não. É a Renatinha. Caraca, hein. Como hoje... 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 Hoje tá muito... Suseita, vai. Caraca, mano. Ô, galera, mano. Bora parar da estreita, bora estudar, velho. Na moral. Não, cala a boca, porque vai. Caraca, mano. Tô com uma vontade no banheiro. Caraca. Ô, professor, mano. Posso ir no banheiro, por favor? Professor? Ô, eu falei, falei. Vai ser muito chato. Eu posso... Ah, beleza. Valeu, professor. Tô com vontade de banheiro. Ai. Ah, professor, é o quê? Mãe, aracaju? Mãe... Ô, professor, pera aí. Bota meu telefone aqui. Na moral. Deixa eu fechar a porta. Senhor, vou cortar a Coreia Pop. Já volto. Meu Deus, eu tava com muita dor de barriga. E... Oi, trouxão. Que eu? Não, não. Para de me olhar. Ai, ai. Não. Ai, ai. Você vai me matar. Ai, não. Não. Ah, não. Que que aconteceu? Meu Deus do céu. Não. Socorro. 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 Vai sair, não. Tem ninguém aqui no corredor, não. Morre aí, vai. Você vai ver. Eu vou me ligar de você. Eu vou te buscar, velho. Você vai ver. Vou te quebrar. Ó, tem uma chave ali no banheiro. Tem uma chave ali. Cola ali. Aonde? Chave aonde? Ali dentro. Ali dentro. Aonde? Otário. Ô tio, você é louco? Você é assim. Caraca, você é forte. Meu Deus. Agora você vai se ver comigo, mano. Tom cuidado, senão o diretor vai chegar. Tô nem aí pra você. 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 Agora pega a chave lá pra gente se sentar aqui e vai. Não. Vai embora. Deixa que eu consertar aqui sozinho. Beleza, beleza. Caraca, mano. Tomara que o diretor... Diretor! O que é isso? Você botou fogo no banheiro? Aham. Não. Não fui eu não. Como assim? Fui eu não. Foi ele mesmo, pessoal. Ó, ele tentou me prender lá no banheiro. Eu? Foi isso aí. Ah, eu não acredito nisso, moleque. Você não fez isso? Não. Vai tomar uma advertência. Não, diretor. Vai ter que fazer trabalho municipal... É... O que é diretor? Vai ter que fazer trabalho escravo aqui na escola. Não, velho. Me diga que não é pra trabalhar na cozinha. Lógico. Vai ter que trabalhar na cozinha. Vai ter que limpar banheiro. Vai ter que limpar... Tem que limpar o privado da minha casa também, moleque. Não, diretor. Cala a boca, você. Você que me trocou no banheiro. Olha isso. Você ferrou o moleque. Foi ele que me trocou no banheiro. Você tá... Você tá muito ferrado, moleque. Não, diretor, mano. Foi ele que me trocou no banheiro. Ah, é? Eu chego aqui. Tá o moleque com o banheiro pegando fogo. E vai ser o outro, coitado. Foi ele. Eu te juro. Eu saí. Eu mandei ele embora pra me terminar... Tentar arrumar. Tá, ó. Meu filho, eu trabalho com o fogo. Eu quero provas. Ah... Ah... Prova eu não tenho nenhuma. Prova que eu tenho é que você tava dentro do banheiro. Pegando fogo. Ah! Ele tá cosqueiro! Olha, ele acabou de jogar isso pra mim, diretor. Vai deixar? Não! Eu não... Mec, você jogou... Não sei, ainda quer incriminar os outros. É pior ainda. Não, diretor. Vai ter que comer a comida do cachorro agora da escola. Ele não presta, hein, professor. É melhor dar expulsão logo. Não! Tô pensando em dar expulsão só pra você, hein. Você é aluno novo. Ah, não, não, não. Tá bom, ó. Paro de confusão. Eu vou... Eu vou trabalhar na cantina e, mano, você vai se ver comigo, moleque. Você vai... Você vai se ver comigo, cara. Tá ameaçando. Tá ameaçando. Ah, vou ter que comer a perna, hein. Não, não, não. Parei, professor. Parei, parei. Já vou indo lá pra cozinha trabalhar. Ok. Ah, merda, velho. Tinha que contar pro Yang, mano. Pior que o Yang, velho. Ele tá estudando a história chinesa lá. Tá... Na cultura dele. Meu Deus do céu. O-o-o-o-o ostário! Chico-o-o-aê! Aque que você quer?! Você entendia que nada comigo dá certo.. se você funciona comigo, você deve sentir que manda com ele seu pai, deutlich. Você vai ver, eu vou me vingar de você Eu vou.. Ah, mano, caraca Ai, tem que reunir o Ian E o Blue e montar logo aquele grupo lá Naquela sala secreta É, meu, fala que eu ainda nem mostrei a sala secreta Pro Ian Quando eu encontrar ele, eu mostro pra ele Oi, tia, tudo bem? Deixa eu começar aqui a lavar a louça Beleza?